Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar Você já disse que me quer Pra toda vida eternidade Quando está distante de mim Fica louca de saudade Que a razão do seu viver sou eu Está tudo bem, eu acredito Eu não tô desigando de...